Antes de tudo, quero oferecer pra você, ó, a minha obra, Zorgen Wolder, A Redenção. Há três canais aqui no YouTube, fazendo aí a crítica do mesmo, e vai lá no Clube de Autores, onde eu tenho mais livros deste universo. E falando até de ufologia, que é outro assunto que eu gosto muito. Olá, eu sou o Joel Dantas e convido você aqui a conhecer o canal Universo das Telas. Hoje, curiosidades sobre a clássica série de Star Trek, que foi de 1966 a 1969. A série teve 79 episódios, cerca aí de 50 minutos cada um. As três temporadas se passam do ano 2265 até 2269. Eram cinco anos em que a Enterprise e a sua equipe, a Enterprise que levava cerca aí de 400 tripulantes, né, saia pelo espaço a conhecer outras civilizações, né, e buscando novos conhecimentos. A única regra é que eles não podiam, assim, interferir diretamente, né, no funcionamento da sociedade ou até do ambiente natural, né, que eles encontravam. Situações que deixou, muitas vezes, a tripulação, né, no verdadeiro pé de guerra, tendo que tomar decisões aí complicadas. O início e o fim, bom, pessoal, geralmente era o mesmo, né, aparecia o Capitão Kirk, né, falando, né, um diário de bordo, Enterprise, dando, inclusive, a data que ele falava, né, o ano estelar, que geralmente dava 3.100 e alguma coisa, 3.500 e alguma coisa, mas esse tipo de cálculo estelar, gente, ele realmente existe. E no final, temos a lindona Star Trek simplesmente aí passando por um belo de um planeta e mergulhando espaço adentro. Isso quando não aparecia ao fundo, né, outro planeta ainda. É claro que muitos questionam, né, porque só teve três temporadas. Mas é bom deixar bem claro, gente, que ficção científica, né, nas séries que começaram a bombar muito, né, ali nos anos, pode-se dizer, 60 e até boa parte aí dos anos 70, né, as de ficção científica raramente chegavam à quarta temporada. Ou a audiência simplesmente não conseguia alcançar números interessantes, né, já que tivemos aí, né, viagem ao fundo do mar, terra de gigantes, túnel, né, do tempo, né, até espaço, se não me engano, 1999, o Homem do Fundo do Mar, Planeta dos Macacos e tantas outras que, pelo que eu lembro, não chegaram à quarta temporada. Muitas morreram na primeira, como o Homem do Fundo do Mar e o próprio Planeta dos Macacos, que mal chegaram a dez episódios da primeira temporada. Pra ver como ficção científica, né, acabava não interessando muito, apesar de chamar bastante a atenção, sem falar que começou a ser sufocado, né, principalmente ali, né, meados dos anos 60 e em diante, que muitas séries, né, ao nível policial e de detetive começaram a surgir e a tomar mais conta, né, e, querendo ou não, né, se tornando até mais interessante de se assistir, porque elas eram praticamente feitas, né, fora do estúdio e tendo uma agilidade muito maior. E olha, os roteiristas começaram a caprichar nas histórias, bem como no carisma dos personagens. Mas, deixando a choradeira pra lá, são setenta e nove episódios aí, pra você ver, né, os personalíssimos, principalmente sete principais da equipe, né, que sempre se forma um grupo principal, né, ali, o restante são cerca de vinte, trinta figurantes, gente que mal aparece, e quando aparecem, geralmente é só pra morrer. E você pode viajar, sim, né, numa mentalidade, é claro, ainda dos anos 60, né, saber como era vista a ficção científica daquela época. Quais as verdadeiras curiosidades, né? Na cronologia geral, né, tem que se dizer que temos aí, antes dessa clássica, ainda se passaria a série Enterprise, que acabou indo ao ar, né, no plano real, né, de 2000 a 2005. E logo depois dessa série, né, pode-se dizer Enterprise, né, já que a série Enterprise se passa em 2251, temos logo depois dela, né, a New Strange Worlds, que é uma série que relata, de fato, né, as aventuras aí do Capitão Pike, que foi o capitão do episódio piloto, que acabou sendo plenamente rejeitado, injustiçado aí, na minha opinião. As Aventuras do Capitão Pike, que é, está passando agora aí, né, em 2021, aí parece que a série foi lançada e está bombando aí, né, pode-se relatar, sim, que ela é do ano de 2259. Nunca esquecendo que também, né, que lançou aí no século XXI as séries aí, né, também temos a Discovery, né, que se não me falha a memória, quase é paralelo, né, posso dizer que alguns episódios aí chegam a bater, inclusive, com a data aí da série clássica. Claro que essas mais novas, gente, temos inclusive aí uma série só do Capitão Picard, né, que foi o grande líder da Enterprise lá na nova geração, né, que foi uma série aí de 87 a 93. São três séries que, claro, tem um visual lindo, gente, a tecnologia amplamente bem utilizada, personagens carismáticos, mas pra mim que tem uma cabeça um pouco mais aí, né, nas séries antigas, né, acabaram não estando na lista aí das minhas preferidas, mas que estão fazendo sucesso em Negável. O trio principal, bem, temos aí, né, o lógico, né, o Vulcano, primeiro imediato, Spock, depois temos o energético, né, geralmente um pouquinho azido e precipitado e mal-humorado, médico McCoy, que pode-se dizer que também meio estranho, né, um médico geralmente tem essa situação emocional mais apressada, mas entre eles está o Capitão James T. Kirk. Esse faz, sim, o equilíbrio, né, entre as duas forças, buscando a precipitação emocional, né, e a rapidez de ver as coisas do médico, né, com a lógica e a tranquilidade do Spock. Há mais quatro personagens, posso dizer, né, da área da comunicação, a Urrura, temos na mesa de painéis ali, né, o Tchekhov, bem como o Sulu, e temos ainda, né, o engenheiro Scott. Fechando, né, os sete principais, inclusive tem esse pôster legal aqui, né, posso dizer, distribuindo muito bem, né, o lado emocional e questionador cada um tendo aí a sua vez, mas o trio ainda acaba sendo, né, o principal que geralmente descia, né, nas missões, pelo que eu pude notar. O Sulu, pra mim, é o mais injustiçado de todos, eu lembro somente de uma missão que ele desceu lá embaixo, seguido aí pela Urrura, né, que geralmente descia quando precisava de uma mulher humana envolvida em alguma coisa. Injustiça digo, né, porque o Sulu, eu posso dizer, ali pelo terceiro episódio da primeira temporada, o personagem dele já começava a aparecer pouco a pouco ao fundo, até que ele assume o painel e permanece ali. A Urrura era outra que estava ali já desde o início. Aos poucos ia chegando, né, o médico, o engenheiro, o próprio Tchekhov chegou lá pelo início somente da segunda temporada. Outro cargo que havia, né, pelo menos aí lá pelos primeiros episódios lá da primeira temporada era a Ordenança. Pelo que eu entendi, praticamente uma secretária do Capitão Kirk. Tivemos a princípio uma loira, né, que participa dos dez, doze primeiros episódios, depois é substituída por outras, mas pelo que eu noto ali pelo final da primeira temporada, esse cargo simplesmente desaparece. A história em geral, né, pode-se dizer que a Terra passou, né, por uma terceira guerra mundial, que nesse episódio aqui da série clássica, né, inclusive o Spock uma hora cita, né, que morreu cerca de 30, 40 milhões de pessoas, né, e isso trouxe uma grande gravidade para o equilíbrio do planeta, né, se não me engano, reaparece de novo, né, essa história, ali por um filme da nova geração, mas a ideia é que já tinha morrido cerca aí, né, de um quarto da população conseguiu sobreviver nessa guerra mundial. E, para fazer parte da dita confederação de planetas, né, um planeta ser reconhecido no espaço, uma nave espacial deste teria que chegar pelo menos a dobra um, né, e o que temos? Temos ali em 2063, né, a Fênix NX, liderada aí por um engenheiro teimoso, que consegue praticamente botar um foguete nuclear com uma cabine e chega, dobra um. Com isso, os vulcanos chegam aqui, encontram, é claro, o planeta Terra bem dividido e até empobrecido e arrasado e fazem uma parceria vulcanos com humanos e o planeta consegue atingir, posso dizer para vocês, né, o patamar de poder entrar, né, na dita federação de planetas e poder viajar no espaço. Os vulcanos aí deram aí o seu grande apoio para isso. Já foram os primeiros a chegar aqui. Sorte, mas não se chega os mais complicados, mas nem começamos. passando mesmo para o espaço, né, pelo que eu recordo, foi só na série, né, que mostra ali a Star Trek Enterprise, conta ali, né, que mesmo para fazer viagens decentes e longas que duravam missões que duravam anos e anos, como acontece na série Enterprise, né, temos que passar que a nave, né, criada pelos Terráquios, né, que já recebeu aí o nome Enterprise, né, o Capitão Kirk até cita, né, que são cerca de 12 que acabam sendo ao total aí, né, ela teria que atingir no mínimo uma dobra 4 e 5 a fim de poder, de fato, né, se elevar para valer e mergulhar no espaço. E isso só foi conseguido, né, cerca aí de 90 anos depois que a Fênix MX conseguiu dar aí o seu primeiro gol em 2063. Tem que se reconhecer, gente, que o roteiro, na minha opinião, prestou muito atenção direto sobre a vida ali dos cientistas que, na minha opinião, diz que a nave é cientista, mas eles têm um forte ar militar, né, porque não existe capitão, tenente, almirante com patentes na medicina, né, mas era feito, né, para a área científica, mas tinha uma base, sim, militar. Tanto que quando eles desciam para fazer os ditos reconhecimentos, né, pode ser que já desciam, né, com a arma na mão. Isso fazia também que muitos povos que se deparavam com eles desconfiavam aí das suas intenções. e o lado pessoal é praticamente eliminado, né, por exemplo, não temos as caricaturas, eu achei que uma hora o sulo, né, o japonês sulo ia estar com um kimono, né, assim, na frente de um incenso comendo arroz. Não. A uhu, que no caso é uma africana, né, a senhora lá das comunicações, né, eu achei certo que uma hora ia estar com roupa colorida aí, segurando uma lança ou dançando no meio de uma fumaça, né, o Tchekov, eu pensei que ia estar tomando lá, né, a sua vodka, né, e fazendo a sua dança russa. Mas não, esqueço, esses emblemas que nós temos, aqui, eles simplesmente não existem lá. As únicas que aparecem, é claro, né, privilégio do protagonista, né, é as namoradinhas do Capitão Kirk. Olha, quase todo episódio ele tropeça numa, mas o 007 é uma criança de berço, pelo que eu notei. E se não se protegeu, olha, a família Kirk deve ter tomado conta da galáxia nas próximas temporadas, ainda bem que acabou. Claro, que não podemos esquecer, né, que toda essa geração que eu estou falando aqui, praticamente nasceu e foi criada, né, num planeta Terra pós Terceira Guerra Mundial. E isso pode ter ocorrido, né, uma forma social diferente de ver as coisas, bem influenciada pelos próprios vulcanos. As poucas vezes que a Enterprise tem que vir aqui pra Terra ou voltar para a Terra dá pra se notar com o ambiente pelo menos aonde apareceu, estava bem limpo e sofisticado. Vamos agora falar das curiosidades, né, do elenco, né, e alguns números, às vezes, que até, né, tomaram conta aí da tela. Jim Roddenberry. Pois é, esse senhor simpático aí já vinha trabalhando, pode ser em séries, né, de faroeste ao longo de todos os anos 50. Início dos anos 60 começaram, né, e querendo ou não, o gênero pessoal do faroeste começou a ter uma certa decaída, né, assim que iniciou a década de 60, né, até eu lembro assim do faroeste dito espagueti, né, que eram italianos com produção norte-americana e que começaram a fazer mais sucesso, né. Aquele ar também mais de faroeste romântico tinha ficado no passado. Então, início dos anos 60 começou um pouco mais as ideias por aí, né, de ficção científica e o Roddenberry embarcou nessa, imaginando uma equipe que iria simplesmente, né, viajar por vários, vários lugares descobrindo coisas novas. estava aí de uma simples ideia, nasceria uma franquia que até hoje conquista fãs do mundo afora. Algumas informações dizem, né, que o Roddenberry a gente trabalhou bastante nos roteiros, né, fazendo inclusive muitos, né, enquanto o episódio estava sendo rodado, né, porque às vezes o trabalho ficou um pouquinho, né, cheio demais aí pra ser feito, né. Já outros dizem que na realidade ele teve muita ajuda, né, em várias áreas pra fazer os roteiros e ele acabava perdendo um pouquinho o tempo dele reparando coisas nos roteiros que ele não aceitava, né. O pessoal tava gravando e ele tava arriscando coisas do papel, né, que eles já tinham até ensaiado. A princípio, a série foi apresentada, né, para a CBS, que preferiu fazer a série perdido nos espaços, que é semelhante, gente, só que lá, ao invés disso, é uma família, né, que acaba indo em vários planetas tentando voltar o planeta Terra e descobrindo coisas novas. Depois surgiu também a informação, né, que o próprio Hundenberry, né, havia feito um contrato, né, para três temporadas, né, e parece que o voto dele pesou bastante, né, não se interessando indo atrás pra ver se conseguia renovar para outras temporadas. Houve uma produtora, né, a Desilu Studios, né, que acabou aceitando a ideia. Comprou, pagou o roteiro A Jaula, que foi o primeiro episódio que eu citei, um episódio piloto, que acabou sendo taxado como muito adulto, inteligente, e não agradou muito, em geral, aos produtores, né. E com isso, a Desilu conseguiu o vender, dessa vez, outra vez, né, para a CBS, né, que decidiu abraçar aí e fazer algo que raramente acontece, um segundo episódio piloto. Mas, dessa vez, de todo o elenco do episódio piloto, praticamente, praticamente não, né, apenas, né, o Spock passaria para cá. Lá ele tinha um visual meio gingiscane, uma coisa quase que diabólica, aqui teria uma aparência mais amena. Mas as suas orelhinhas de elfo já estariam vindo juntos. O próprio Capitão Pai, que a gente puder correr, iria tendo até uma participação mais aqui nessa série clássica, e hoje, como vemos, ganharia até a sua própria série. A CBS faria um novo piloto, onde nenhum homem jamais esteve. Só que, na hora de colocar a série no ar, não é que eles preferiram colocar o terceiro episódio gravado, o sal da terra. Eles acharam um episódio mais agressivo, pode-se dizer, né, aos olhos, e de fato é uma criatura que mata pessoas sugando aí, né, o sal que o ser humano tem em seu corpo, né, eles achariam que isso daria mais impacto, né. E, esse episódio piloto acabou ficando em terceiro lugar na exibição geral, né. Bem, o Spock, já feito pelo Leonardo Nimoy, né, como eu disse, voltaria para a série clássica e marcaria muito presença, né. Até hoje, né, eu pelo menos acho ele, né, como personagem mais interessante. Mas temos outro caso aí. A atriz, Margell Barrett, teve no piloto rejeitada, né, ali ela está como uma morena, né, trabalhando ali naqueles painéis, né, ela voltaria lá pelo final da primeira temporada, fazendo daí uma enfermeira loira, permanecendo, né, pelo restante aí da série. Bem, gente, Margell Barrett, né, como eu já disse, né, teve no episódio, piloto e depois retornou como uma enfermeira loira, ela iniciou um namoro, né, com Rodenberry, né, e muitos dizem que por causa disso é que ela acabou de fato, né, entrando aí para a série. Mas em 69, eles se casaram, né, e o casamento durou até 1991, quando Rodenberry veio a falecer. Mas ele nunca mais tirou, gente, as mãos dele de cima do trabalho, né, feito aí nos tanto filmes, né, que já passaram a acontecer, como na própria série, né, que já estava em nova geração. É claro que depois, né, outras ideias começaram a assumir, mas sinceramente não decepcionou a entrada de outras pessoas liderando aí o projeto. Esse norte americano, né, é o primeiro imediato, né, ligado à área das ciências. Pode-se dizer que ele tem cara de Frankenstein, orelhas pontudas de elfo, se move, né, como um robô e tem a pele esverdeada como se fosse um filhote do incrível Hulk. Dá para entender que isso vai dar em algum lugar? Pode acreditar que ocorreu sim. Inclusive, a dedicação do próprio Limói foi tão grande que ele demorava às vezes dias, né, para sair de dentro do personagem. Ele acabou colocando coisas no personagem personagem que não havia e acabaram dando bem certo. Inclusive, para o próprio Rodenberry, né, ele era, posso dizer, a alma, a base da série. E não quer dizer que ele não conseguia mandar um pouco em algumas coisas. A atriz negra que faz ao Ruro, bem como o Oriental que faz o Sulu, não foram chamados para dublar seus personagens, né, lá no desenho animado, né, que acabou saindo aí, né, sendo uma sequência do que da série e da televisão. Mas o Limói achou isso muito errado e disse que ele só faria a dublagem se chamasse esses dois. Bases aí do próprio personagem Vulcano Spork, né, como o toque, né, posso dizer, o Desmaio, que ele dá um simples toque assim, o ombro, né, foi ele que criou, né, o episódio Inimigo Interior da primeira temporada, né, em que na realidade ele teria que dar um soco no Capitão Kirk, que tinha simplesmente uma cópia dele muito maldosa e negativa. Mas ele disse que isso não tinha nada a ver se parar pra pensar com um vulcano. Vamos ser mais sutis e direto. E aquela mãozinha no ombro, agora a gente faz parte de inúmeras situações e muitas vezes se tornou até algo hilário. É claro que o comprimento vulcano, eu vou tentar fazer aqui, né, eu não consigo direito, né, foi outra coisa, né, que o ator acabou colocando, né, em seu personagem. Pelo que eu compreendi quando ele era criança, né, parece que o pai dele levava ele numa peça teatral, outros dizem que era em aulas de música, né, não sei onde é que está certo ou está errado, né, e uma das pessoas que estava no palco, né, fazia esse gesto. Ele gostou muito e ficou sabendo que isso depois significava um gesto muito positivo, né, da religião judaica. Início da segunda temporada, o personagem dele, né, vai cumprimentar aí uma grande líder, né, dos Vulcanos, né, que seria a líder T'Pol, aqui já uma senhora, né, mas lá na série Enterprise ela parece, né, jovem, e ele disse mas pra cumprimentar grandes autoridades, né, eu acho que deve haver um cumprimento especial. E foi nesse momento que ele inaugurou, né, a seu cumprimento que até hoje acaba sendo aí quando se fala em Star Trek, o cumprimento que se faz é esse. Gesto acompanhado da frase Vida Longa e Próxima que foi no primeiro episódio da segunda temporada. Na série como uns chamam, né, a Kelvin Line, filme que ocorreu aí, né, aquela trilogia de 2009 até 2015, ali tinha um jovem Spock e não foi uma e nem duas vezes e alguns dizem até sempre, né, ele teve que passar uma fita durex nos dedos porque o ator jovem não conseguia de jeito nenhum fazer esse gesto. E vai terminando aqui esse vídeo sobre curiosidades da série Star Trek, a série mais clássica, né, e romantizada, de 66 a 69. Obrigado por assistir esse vídeo. até o próximo.